90 milhões de reais foram liberados pelo Ministério da Educação para apoiar o retorno presencial seguro às aulas nas escolas públicas do ensino básico. Os recursos entram direto na conta das escolas, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, e se somam a mais de 500 milhões já liberados no início do mês. O recurso vai reforçar o caixa de 117 mil escolas públicas estaduais, distritais e municipais. A ideia é que elas possam adquirir e contratar serviços e equipamentos para pôr em prática os protocolos de segurança contra o coronavírus para retorno às aulas presenciais. A verba de 90 milhões de reais se soma aos 525 milhões já repassados às escolas por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, totalizando 615 milhões de reais. No começo do mês, o Ministério da Educação já havia publicado um manual com recomendações para o retorno seguro às aulas. Entre as recomendações está a aferição da temperatura, o uso obrigatório de máscara, respeito ao distanciamento social e manter dispensadores de álcool em gel 70% nas salas de aula e demais ambientes da escola. Legenda Adriana Zanotto